Acelere e pegue as ofertas esmagadoras na Ford Novesa. Focus Hatch GLX 1.6 2013 Flex, o mais seguro da categoria com taxa zero, a partir de 52.990. Upgrade é na Ford. Na Novesa, o final é sempre feliz. Fiesta Roku Hatch 1.0 2014 Flex, vidros e travas elétricas, direção hidráulica, a partir de 29.300. E com mais 690 no upgrade, você leva o ar-condicionado com taxa zero. Ford Novesa. Fiesta Roku Hatch 1.0 2014